Morena Cintura Cintura de Mola Seu jeitinho me faz abaixar Esquecer essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente Morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinha escorregando, dá De tantos desejos aflitos Sua pele liza meu corpo passar Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada, é Dançando lâmpada Oi, morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele liça no corpo roçar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Foi morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morar era você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa no corpo russar Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada lá